Como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Eu não lembrava até. Aqui não, aqui não vai não. Não, eu fui guardar a espada e aí eu apertei o Z, tá ligado? Ah, é Z? É, o Z. Eu vou pra missão assim, mano. Ele se jogando no chão, tá ligado? Vamos co-pular, mano. Vamos co-pular, velho. Olha o Debaran chegou se jogando no chão, velho. Olha o Shiranaiahu aqui, ó. O Shiranaiahu tava transando com o chão. Que isso?